Entre os dias 18 e 20 de fevereiro, tropas da Força Nacional estarão em Florianópolis, Santa Catarina para dar suporte aos órgãos de segurança pública do Estado durante um evento da FIFA. No encontro estarão reunidos treinadores e chefes de equipe das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo.